Brasil e Estados Unidos buscam uma reaproximação e diálogo sobre o meio ambiente depois das polêmicas do ano passado. Reportagem de Camila Yunis. Os ministros Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Ricardo Salles do Meio Ambiente participaram de uma reunião virtual com o enviado especial do governo dos Estados Unidos para mudanças climáticas, John Kerry. Segundo os dois ministérios, foram discutidas possibilidades de cooperação em combate ao desmatamento e mudanças do clima. De acordo com a pasta das Relações Exteriores e do Meio Ambiente, Brasil e Estados Unidos vão aprofundar o contato para buscar soluções sustentáveis e duradouras aos desafios comuns. Pelas redes sociais, Ricardo Salles comentou a importância do encontro. Porque é a parceria que nós vamos estabelecer com o governo que se inicia, dos Estados Unidos, para tratar dos diversos temas, dentre eles aqueles recursos relativos aos créditos de carbono tão importantes para o cuidado com a nossa Amazônia. A expectativa é de que sejam realizadas conversas semanais entre técnicos ambientais dos dois governos. Salles e Kerry participarão eventualmente dessas reuniões. Este foi o segundo encontro de membros do alto escalão dos governos após ruídos entre Biden e Bolsonaro sobre questões ambientais. Desde a campanha eleitoral, Joe Biden já falava que pautas sobre o meio ambiente seriam colocadas como prioridade na relação entre os dois países e até ameaçou sanções ao Brasil. O democrata ofereceu um valor de 20 bilhões de dólares para a Amazônia e disse que reuniria o mundo para cobrar ações. O presidente Jair Bolsonaro encarou a proposta como uma afronta à soberania do Brasil e classificou a proposta como lamentável. Os Estados Unidos pretendem fazer no dia 22 de abril o Fórum do Dia da Terra, evento que vai anteceder à cúpula do clima marcada para novembro na Escócia. Olha, o governo brasileiro vai precisar de muito jogo de cintura e inteligência para lidar com esse novo governo americano. John Kerry, por exemplo, é um sujeito que errou em tudo que ele falou na vida. E o Partido Democrata costuma premiar o fracasso. Por isso que ele está nesse poder agora, nesse cargo, e eles têm uma visão ideológica sobre o clima que é globalista e fere a soberania nacional. Tanto que o próprio presidente Biden, durante a campanha, fez ameaças, nem veladas, mas sim diretas, ao Brasil. Nós acabamos de ver uma notícia sobre as nevásticas que estão fechando vários estados nos Estados Unidos. Fica mais fácil entender por que os, abre aspas, cientistas mudaram de aquecimento global para mudanças climáticas. Essa notícia é importante em dois pontos. Primeiro, que quem apostou que o Bolsonaro não conversaria com o Biden, errou. As conversas estão acontecendo já com menos de um mês de governo, e é importante que essas conversas bilaterais aconteçam de fato. Em segundo lugar, é importante também que o governo brasileiro deixe claro que está disposto a conversar, mas sem que a nossa soberania seja afetada. O Biden fez bravata na campanha eleitoral, dizendo que iria colocar sanções ao Brasil, baseado muito, inclusive, na narrativa que se vendeu lá fora, que o Brasil está queimando suas florestas ao bel prazer, o que é uma mentira. Então, conversar sempre é bom e também deixar claro que a Amazônia é brasileira e que o Brasil vem cuidando, sim, bem das suas florestas. Outros países não fizeram direito esse beber de casa e agora querem nos cobrar. O Brasil, à medida do possível, cuida bem das suas florestas, sim. O Brasil, à medida do possível, cuida bem das suas florestas, sim.